Olá, meu irmão, minha irmã, sejamos bem-vindos a nossa homilia diária, sábado 23 de outubro, sábado da 29ª semana do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e eu acolho quem, porventura, pela primeira vez está chegando aqui. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações, dá joinha, dá like, deixe seu comentário, depois clica aí na foto do padre, muita coisa boa acontece aqui dentro desse nosso canal do YouTube, sempre ao redor da Palavra de Deus. Nós vamos transmitir a Santa Missa nesse sábado, 18 horas, domingo 8 da manhã e domingo 18 horas, a missa desse final de semana. Lembrando a você, querido, que não existe esse negócio de Ah, eu acompanho. Eucaristia é presencial, mas se você gosta da Palavra, da pregação e até mesmo já assistiu uma missa, melhor ficar assistindo outra coisa, você é nosso convidado, seja muito bem-vindo. Vale o quanto possa valer para quem está doente, para quem está acamado, para quem está cuidando de um idoso em casa. Mas missa é na igreja, não existe Eucaristia touchscreen, você precisa ir lá receber o Senhor, tá bom? Crie atento aí que já deu hora, de vez em quando tem que falar isso aí, porque tem um povo que é meio lesado a cabeça, né? Contando história para Jesus aí, que essa história de pandemia, ah, para, já foi. Mas fica aí, temos essas três liturgias, né? Essas três missas com liturgia para esse domingo do tempo comum, certo, minha gente? Vamos lá para o evangelho de hoje, então, meu povo. Lucas 13, de 1 a 9, diz assim, Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converter, direis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converter, diz, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse o vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a minha terra? Ele, porém, respondeu, Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos ensina a pensarmos a questão do sofrimento das pessoas boas e as tragédias todas. Olha só, alguns galileus foram até Jesus e aconteceu esse fato aqui. Pilato tinha mandado matar galileus, misturando seu sangue com o sangue do sacrifício. Meu Deus do céu, que coisa, que blasfêmia, que horror. E eles foram contar isso. Então veja bem, todos os galileus que poderiam ter morrido aquele dia, morreram? Não, alguns escaparam e falaram assim, Ai, graças a Deus, como Deus é bom, escapei. E sim, graças a Deus, Deus é bom, você escapou. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, olha o que Jesus diz, Olha, vocês pensam que os que morreram não conseguiram escapar do Pilatos lá? Eles eram piores dos que sofreram algo muito terrível? Jesus está dizendo, não filho, tem gente boa sofrendo e gente ruim dando risada. Então, cuidado aí com esse se sentir melhor, né? Porque o sofrimento não chega até você. Ou achar que o sofrimento chega só em quem é pior. Muitas tragédias acontecem com pessoas boas, né? E aí Jesus vai dizer algo, Mas se vocês não se converterem. Portanto, você foi livrado de uma tragédia, de uma doença, de um acidente? Isso é um apelo de conversão. Alguém que você ama ou conhecia não foi livrado? Isso é um apelo de conversão. Jesus está dizendo aqui que ao invés da gente ficar tentando entender por que tem gente que morre, tem gente que fica vivo, tem gente que é curado, tem gente que não é curado. Jesus está dizendo que nisso tudo, o resumo da ópera é só esse aqui. Quem não se converter vai morrer. Quem não se converter vai se condenar. E se eu fui livrado, é para eu me converter. Se eu vi alguém se livrar ou não se livrar, é para eu entender que eu preciso me converter. Então, tem pergunta que não é nossa, gente. Porque a nossa mente não vai pegar a resposta. Ai, padre, ele era um filho tão bom. Não estou dizendo que ele era ruim, mas essa pergunta escapa da gente. Agora, um ensinamento pode ficar até mesmo nas perguntas que a gente não sabe responder. Se a gente não se converter. E aí o próprio Jesus puxa o assunto. Vocês estão falando aí dos meninos que o Pilatos matou? E os 18 lá da torre de Siloé caiu sobre eles? Vocês pensam que eles eram mais culpados ou pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém que a torre não esmagou? Gente, vamos pensar essa cena. Pensa a cena com o padre. Olha, tem uma torre enorme. O serviço foi feito porco. E a torre agora começa a esfarelar, a torre começa a cair, a torre está... E o pessoal começa a correr. Ai, meu Deus do céu, ai, minha nossa senhora, o povo ficou... E quando ela bate no chão, ela esmaga 18. Eles queriam ter escapado dessa torre, como aqueles que escaparam. Escaparam. Ah, escapei, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Não escapou, vontade de Deus. É, tá. Mas por que 18 e não 19? Por que não 17? Por que aquele pai de família? Por que aquele safado... Nisso tudo, nas perguntas que a gente não responde, tem um convite. Mas se vós não vos converteres, eu vos digo. Não vou explicar por que foi 18 que a torre matou, por que não foi 17, não foi 19. Não vou explicar. Isso não interessa pra você. O que interessa é, se não vos converteres. E aí Jesus vai dizer o seguinte, para aquele povo que às vezes estava se sentindo muito, muito aliviadinho, e como escapou vivo, nem vai marcar uma boa confissão, Jesus diz o seguinte, olha, vocês não são torre, nem pilato, vocês são figueira. Certo homem, certo homem é Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha, tinha um filho seu plantado na sua igreja. Você e eu somos uma figueira dentro da vinha, da igreja. A gente foi plantado. Foi até ela procurar figos, os frutos da conversão, as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, os frutos do Espírito que Paulo elenca lá em Gálatas, capítulo 5, Deus que nos plantou na sua igreja, vê a gente e fala, vou lá buscar um fruto. Vou lá ver se ele tem misericórdia, compaixão, paz, pureza, amabilidade, fortaleza, serenidade, caridade com ovo. Vou lá ver, né? Um fruto doce no Padre Mário. O que que acontece? Ele vem procurar figo e não encontra. Então ele diz ao vinhateiro, Escuta, já faz três anos, não é um ano não, tá vendo? É terceira vez, já. É três anos que eu procuro figo e não encontro. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que Deus me visita. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu vejo a torre cair na cabeça dos outros e na minha. Graças a Deus, não. Mas mesmo assim eu não tenho figo. Não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que o Pilatos desse mundo maltrata, mata. Graças a Deus não foi comigo. Mas eu não dou figo, eu não dou fruto. O que que tá fazendo esse trem? Inutilizando a terra, inutilizando o batismo, inutilizando os sacramentos que recebe, inutilizando a família que eu dei pra ele, inutilizando a saúde que eu tenho dado, inutilizando. Aí eu vim a ter que é Cristo, o sumo e eterno sacerdote, capaz de se compadecer de nós, diz a carta aos hebreus. Senhor, vai dizer, Senhor, deixa ele aí mais um ano. Eu vou cavar em volta. Vou colocar adubo. Não garanto não, viu, porque a madeira é ruim. Pode ser que venha dar fruto. Aí se não der, tu corta-se. Irmãos e irmãs, hoje a gente tem que entender uma coisa. Eu não sei a sua história de vida, o seu hoje. Eu não sei envolto em quantas tragédias você está, em quanto sofrimento você está, eu não sei. Mas, vamos entender uma coisa. Talvez seja o nosso último ano. Deixemos o Senhor nos cavar. Aceitemos a mão de Deus, as coisas da vida que estão nos cavando. Aceitemos o Evangelho que quer nos adubar. Porque se não der fruto dessa vez, talvez dessa vez a gente seja cortado. Se não der fruto agora, pode ser que dessa vez tua esposa desista de você, campeão. Porque se não der fruto agora, pode ser que teu pai, tua mãe, fala, quer saber, não fala mais nada. Vai. Eu vou cavar ele. Eu vou adubar ele. Você percebe, Jesus, te cavando, te adubando, te chacoalhando, te espremendo. A gente precisa ser capaz de reconhecer isso. Porque deixa mais esse ano. Olha, Jesus intercedendo por você. Dá mais uma chance. Agora vai. Oh, meu Deus. Gente, quantas pessoas oraram, né? A gente viveu, vive ainda, né? A pandemia. Mas ela estava mais intensa. Quantas pessoas, Senhor? Dessa vez ele vai se converter. Ele vai sair desse tubo mudado. Foi ou não foi? Não, Senhor. Ele vai sair desse isolamento que ele está lá, morrendo de medo de morrer. Pedindo oração para Deus e o mundo. Agora ela não foi, né? Deus deixou muita gente mais um ano, hein? Tem me deixado, tem te deixado mais um ano. Minha gente, é hora. É hora. Mas é hora da gente aprender também. Talvez em relação a muitas pessoas. Vamos dar mais um ano. Vamos cavar, vamos adubar. Pode ser. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, eu corto. Se não der, tu corta, Senhor. Quem é que corta? Deus. Quem é que põe ponto final? Deus. Nós cavamos e adubamos na esperança. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.